Eu vou te mostrar o passo a passo de um exercício. Eu digo que é um dos mais importantes, por isso que vai ter que prestar muita atenção nesses próximos minutos. É um exercício de extrema importância, que vai mudar drasticamente o teu desempenho na cama. Porém, se tu fazer da forma certa. Antes de eu te ensinar, eu só quero te explicar algo bem importante, que é por que você não tem o controle dessa ejaculação. O que acontece? Existem alguns músculos responsáveis pela sua ejaculação e também pela sua ereção. Eles comandam a porra toda. Eles comandam todo o teu desempenho na cama. São os músculos PC, músculos do assoalho pélvico. Com certeza tu já ouviu falar, ou alguém falando na internet, ou até eu mesma falando. E se esses músculos estão enfraquecidos, tu acaba perdendo o controle. E aonde tu goza rápido demais, ou perde a ereção. Então, tu praticar esses exercícios para fortalecimento do assoalho pélvico, fortalecer o teu músculo púlpico oxígio. Músculo responsável pela tua ejaculação, para o teu controle. Fortalecendo ele, ajuda no aumento do fluxo sanguíneo para a região pélvica. Como qualquer outro músculo do teu corpo, é preciso exercitá-lo para ter um bom funcionamento. Ficar fortalecido e passar teu controle e um bom desempenho na hora H. Tenha um treinamento com exercícios para fortalecimento da sua musculatura pélvica. E também controle da ansiedade. Em até duas semanas, você já vai estar durando mais de 30 minutos na cama. São exercícios 100% naturais, fáceis de você aplicar no seu dia a dia e com resultado rápido. Isso quer destravar o seu acesso nesse treinamento. E começar hoje mesmo a praticar os exercícios. Para tu nunca mais passar por esse constrangimento de gozar rápido demais. E durar ali o tempo que você quiser na cama com uma ereção de qualidade. Eu vou deixar esse material disponível no link aqui da descrição desse vídeo. Com um valor promocional para você. Mas esse valor promocional vai ficar disponível por poucas horas. Então clica lá para tu conseguir destravar o teu acesso. E aí Obrigado.